Seja muito bem-vindo ao RNC News, o seu jornal do imigrante, com as mais recentes notícias e fatos que servem o universo dos imigrantes ao redor do mundo. O setor do turismo precisa de 50 mil trabalhadores em Portugal. O Reino Unido oferece mais de mil bolsas de mestrado para estrangeiros. Economia de energia. A Espanha aprova regras do uso de ar-condicionado. ETIAS, União Europeia, adia em seis meses o lançamento do sistema para autorização de viagens. Acompanhe mais detalhes sobre estas notícias aqui no RNC News. A demanda de trabalhadores para preencher vagas de emprego na área do turismo em Portugal, um dos setores que mais movimenta a economia do país, chega a 50 mil. O dado foi revelado nesta terça-feira, dia 2 de agosto, pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em visita ao Agarve, que é uma das principais zonas turísticas portuguesas. De acordo com o Rita, a falta de capital humano é um desafio para o país. Restaurantes, cafés e hotéis concentram o maior número de vagas. E para suprir a demanda de profissionais, o governo português decidiu apostar na mão de obra imigrante, principalmente de fora da União Europeia. Muitos brasileiros sonham em estudar fora do país. Para aqueles que pretendem agregar experiência ao currículo acadêmico no Reino Unido, uma oportunidade foi lançada nesta terça-feira, dia 2 de agosto. O governo britânico abriu 1.500 vagas para bolsas de mestranda exclusivas para estrangeiros, que oferece a chance de frequentar o curso de especialização durante um ano na Universidade do Reino Unido. O processo seletivo começou dia 2 de agosto e início das aulas no outono de 2023. O Brasil está entre os 160 países da lista que permite candidaturas. As bolsas chefe são concedidas a indivíduos de todas as origens, podem demonstrar que têm o compromisso e as habilidades necessárias para criar mudanças positivas, e podem mostrar como um mestrado no Reino Unido nos ajudará a fazer isso. Detalhe o comunicado. O governo da Espanha vai adotar uma série de medidas urgentes com o objetivo de garantir a eficiência e a economia energética no país. As regras estabelecem que edifícios administrativos, locais públicos, espaços culturais, transportes coletivos e lojas de todo o país não podem deixar a temperatura do ar-condicionado no verão abaixo dos 27 graus, enquanto da calefação no inverno não poderá exceder os 19 graus. As obrigatoriedades constam em decreto-lei aprovado na segunda-feira, dia 1º de agosto. O lançamento do novo sistema de pré-autorização de viagens para turistas de fora da União Europeia, como os brasileiros, foi adiado para novembro de 2023. Seis meses além da previsão inicial programada para o próximo mês de maio. A informação foi confirmada por um porta-voz da Comissão Europeia. A mudança significa que o Sistema Europeu de Formatização e Autorização de Viagens, também conhecido como ETIAS, ainda não será obrigatório para os viajantes no ano que vem, já que contará com um período de transição de seis meses após o lançamento. Por outro lado, a nova plataforma de controle de entradas e saídas do espaço Schengen, mais conhecida como IIS, segue previsto para entrar em vigor em maio. O IIS promete maior controle sobre turistas que infligem o limite de 90 dias dentro da União Europeia. Este foi o R&C News desta semana. Comente logo abaixo sua opinião e reação a essa edição de hoje. Não esqueça também de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho